Vamo de brava, vamo de brava, vamo de brava, vamo de brava, vamo de brava Vamo fazer melhor, vamo de putaria Vamo fazer melhor, vamo de brava, 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 vamo Então vamo pro quarto comigo, pila, 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 então cê tá com moço na minha piroda Cê tá com moço na minha piroda, cê tá com moço na minha piroda Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu predilé Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu predilé Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu predilé FUQUE MAL FUQUE MAL Contraíno, caxereca descendo e suprindo Ela vai contraíno, caxereca descendo e suprindo Ela vai contraíno, caxereca descendo e suprindo Ela gosta da piroda, depois essa puta me chama Mas ela gosta só da cabocada, depois ela tá me chamando Mas ela gosta da putaria, depois ela me chama FUQUE MAL 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 Então vamo pro quarto comigo, pila, 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 então cê tá com moço na minha piroda Cê tá com moço na minha piroda, cê tá com moço na minha piroda Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu predileto Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu predileto Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu predileto Ela não via saudade, ela desce esse filho, ela vai contraíno, com a xereca descendo e suprindo Ela vai contraíno, com a xereca descendo e suprindo, ela vai contraíno, com a xereca descendo e suprindo Ela gosta da piroda, depois essa puta me chama, mas ela gosta só da cabocada, depois ela tá me chamando A xereca descendo e suprindo e suprindo e suprindo e suprindo, ela vai contraíno, com a xereca descendo e suprindo O que mal